Boas, pessoal, boas a todos. Bem-vindos a mais um vídeo de FIFA 20 aqui no canal. Pessoal, chegámos a um dos vídeos mais importantes aqui do canal, ok? Deste FIFA 20. Daí o Marleyzão hoje estar com uma postura diferente. Este é um dos vídeos mais importantes aqui do canal, ok? Vou apresentar daqui a pouco a equipa Ultimate dos Marleys. Pessoal, esta equipa está avaliada em cerca de 3 milhões. Estamos aqui a falta de 3 milhões. São muitas coisas. Como vocês podem ver ali, o Marleyzão tinha 1 milhão e 500 ou 600, pá, não interessa. Foi-se tudo embora. Foi-se tudo embora, mas conseguimos assinar contrato com grandes jogadores. Os Marleys foram reforçados por estrelas mundiais, ok? Por isso, fiquem por aí e vejam então quais é que foram os novos reforços dos Marleys. Daqui a pouco vamos então mostrar quem é que foram os jogadores que assinaram o contrato com os Marleys. Mas pessoal, antes de mais, peço a todos que deixem aqui em baixo aquele mega likezão. Subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Juntem-se à família dos Marleys rumo aos 10 milhão agora com estrelas de nível mundial, ok? Vamos começar a subir a exigência aqui no canal. O ouro 3, apesar de, muito sinceramente, as recompensas não compensam, não é? Ficar em ouro 1. Então, a meu ver, se calhar na vossa opinião é diferente, mas a experiência que eu tenho é que ouro 1, ouro 2 e ouro 3 é a mesma bosta, ok? Mas vamos subir a exigência e a partir de agora, no FUT Champions, o objetivo será sempre, no mínimo, ouro 1, ok? Vamos lutar pelo ouro 1. É assim, eu nunca fiquei em Elite. Eu não sou jogador de Elite, por assim dizer. Mas a ver se eu consigo evoluir o meu jogo para, então, chegar a Elite, finalmente, ok? Vamos trabalhar nisso, todos juntos. Conto com o vosso apoio também durante o fim de semana para conseguirmos, então, a tão aguardada Elite 3. No mínimo, não é? Estou a brincar, vai. Elite 3 também já é fantástico, ok? Porque eu não sou jogador de Elite, como eu já disse. Volto a repetir, o Marleyzão não é jogador de Elite, mas vamos trabalhar para isso e, quem sabe, se não conseguimos, não é? Se o objetivo for Elite, com certeza que todas as semanas, pelo menos em ouro 1, vamos ficar de certeza absoluta, ok? Por isso, bora lá, então, ver a equipa Ultimate dos Marleys. Mas, pessoal, antes de mais também, uma coisa muito importante, ok? Sigam-me aqui em cima nas redes sociais, ok? Oficial Marley1904 no Instagram e Marley1904 no Twitter. O Marleyzão mete lá muito conteúdo diariamente e até mete dicas de trade, por isso, se vocês precisam de ajuda, apesar do Marley não ser um trader, ok? Eu não sou um trader, sou um jogador comum, ok? Isto não é o meu trabalho, ainda assim, passo aqui algumas horas por dia e também percebo alguma coisa de trade, ok? Portanto, o que é que acontece? Vamos, então, tentar ajudar toda a gente e vou tentar, então, claro que às vezes posso falhar, mas, até agora, acertei sempre. Por isso, se quiserem também dicas de trade para ganhar umas contas sem meterem Fifa Points, já sabem. Oficial Marley1904 no Instagram e Marley1904 no Twitter. Sigam-me por lá, fico à vossa espera. Pessoal, vamos, então, agora, apresentar a equipa Ultimate dos Marley's, ok? Este é um vídeo muito importante, como eu já disse. Isto porquê? Porque eu vou ficar com esta equipa até aos totes, ok? Com 80% desta equipa até aos totes, claro que podem haver upgrades aqui e ali e também depende das cartas. Se a EA for generosa connosco, pode ser que nos dê algo decente, jogável, que depois, então, possamos incluir no 11 e alterar ali qualquer coisa. Mas já há, pelo menos, aqui, 3, 4 jogadores que vão ficar até aos totes, garantidamente. De certeza absoluta que eles vão ficar e vamos, então, apresentar a equipa Ultimate dos Marley's, ok? Fiquem por aí e vamos lá. Vamos lá, então, nesta aventura. Como vocês podem ver, nós temos ali o DG na baliza, temos o Gomes, a central, e o Roberto, Roberto Carlos, a defesa esquerda. Mais à frente, temos também Guardiola. Pepe Guardiola, como jogador, ali à frente, não é? O que é que acontece? Estas cartas estão aqui, porquê? Porque renovámos contrato com estes jogadores. Estes jogadores fizeram bons jogos, desde que assinaram o contrato com os Marley's até agora, portanto, vão continuar nos Marley's, estiveram muito bem e merecem continuar. Mas, há aqui muitas vagas. Como vocês podem ver, temos aqui muitas vagas em aberto. E quem é que o Marley'são conseguiu contratar para os Marley's? Não foi muito complicado, atenção. Não foi muito complicado. Porquê? Porque os Marley's já têm uma reputação internacional, não é? Mundial, de nível mundial. Portanto, foi muito fácil convencer estes jogadores. Ainda assim, tive outros jogadores em vista, mas consegui assinar com estes. E vamos lá passar então para a ação, que eu sei que vocês querem ver quais é que são os jogadores. Vocês estão aqui a ver o vídeo e é para isso. Eu sei, eu sei. Ok? E eu também estou mega ansioso. Por isso, bora lá. No centro da defesa. Sanchez. Sanchez é um regresso. É um regresso do Sanchez. Ele já representou os Marley's outrora. Ok? Mas, depois foi-se embora. Ele tinha-me pedido para sair. Marley, eu preciso de voltar outra vez para a Inglaterra. Para estar com a minha família. E eu então, pronto. Eu aceitei o seu pedido. E ele foi-se embora. Mas, cá está outra vez. Falei com ele. Ele já está pronto, psicologicamente, para envergar e vestir a camisola dos Marley's. Não é? O mando sagrado dos Marley's. Por isso, o Sanchez será então a opção. Irá fazer dupla aqui com o Gomes. Acho que é uma boa dupla. Esta carta, atenção que vai, levar também um upgrade. Ok? Esta carta, quando o verbo passar a fase de grupos, vai levar aqui um upgrade. E irá, acho que vai para 85. E esta carta precisa também de um upgrade. O Sanchez, ainda assim, no futuro. No futuro, daqui a um mês. Quem sabe menos? Não sei. É uma daquelas posições que o Marley's estava-se a referir. Pode sofrer também um upgrade. Consoante as recompensas. Consoante o mercado. Se virmos um negócio ambicioso e com um jogador de qualidade, ok? De classe mundial, podemos ir buscá-lo. Será muito por aí. E eu tenho já um em vista. Tenho um jogador em vista que poderá entrar aqui nesta posição. Mas ainda assim, eu conversei com o Sanchez. Expliquei-lhe a situação. Ele aceitou. E cá está. Sanchez é, então, o outro central escolhido para fazer dupla com o Gomes, ok? Bem, vamos agora para a direita. Para a direita. Quem é que será que veio para a direita dos Marley's? Temos mais... Nada mais, nada menos do que Nelson de Semedo. Nelson de Semedo assinou o contrato. Um regresso também. Um regresso. O Nelson de Semedo esteve muito bem na primeira passagem pelos Marley's. E eu resolvi, então, chamar o Nelson de volta. Para representar, então, os Marley's até aos totes, quem sabe. Esta é uma carta que acredito que possa ficar até aos totes. Gosto, gosto da carta. Como podem ver, dei ali 17 e 500. Este aqui custou-me 7 e 700. O Marley's esteve aqui à espera que o mercado caísseco. E vocês podem ver que aqui no centro... Ou melhor, no centro da defesa, não. Na defesa, o investimento não foi muito alto. Nestes dois, ok? Estes aqui são tradables. Estes chegadores todos aqui. Menos o De Gea, que foi snipado por 4 e 4 centas. O De Gea também, muito provavelmente, irá ficar até aos totes. Eu gostei muito desta carta. E ela vai continuar. Com certeza. E de certeza absoluta. De certeza absoluta. Bem, vamos passar agora aqui para a esquerda. Não, vamos para a direita. Vamos para a direita. Primeiro para a direita. Aqui na direita. Aqui na direita. Quem é que está aqui na direita? Vocês perguntam-se. Quem é que será que está aqui na direita? Espera aí, com uma arlesão, a posição ainda não está certa. Portanto, temos... Dembelinha. Dembelinha também é um regresso. É uma carta muito interessante. Esta carta aqui só peca ali um pouco no físico. Dei 23 mil coins por ele. Outra hora, no passado, cheguei a dar 48. Só para vocês verem como é que foi a queda do Dembelinha aqui no FIFA. Ainda assim, é uma carta muito interessante. Dembelinha também assinou contrato com os Marlas. Ele disse-me que está mesmo muito, muito contente de voltar a casa. E com certeza que vai ficar aqui muito tempo, ok? Ele e o Nelson fazem aqui um link verde. Eu só preciso destes dois. Eles ficam logo a 9. 10. Com os 10 jogos. Depois de jogarem os 10 jogos, vão ficar a 10 também. Por isso, eles não precisam de mais links. E agora vocês perguntam-se. Quem é que vai estar aqui na esquerda? Neymar? Ontem na live, muita gente falou-me do Neymar. O Marley vai buscar o Neymar. Vamos ter o Neymar com os Marlas. Eu falei com o Neymar. Eu falei com o Neymar e expliquei o projeto. E o Neymar, pá, eu acho que ele já está em conversações com o Barcelona. Ele quer voltar para o Barcelona. Compreendi. Ele disse-me, Marley. Marleyzão, não te preocupes. É assim, no futuro, quem sabe? Pá, mas eu agora quero voltar para a Espanha. Quero ver se volto a fazer dupla com o Messi. É ok. E pronto. Eu respeitei essa situação. Portanto, não vamos ter o Neymar aqui. Mas vamos ter o Orsides. O Orsides é parecido. Esta carta está muito boa. Esta carta está muito boa. Tenho muita curiosidade em experimentá-la. Em jogo, não sei. Mas em relação aos atributos, dei ali 54 por ela. Ela também teve uma queda. Ela teve a valer... Enquanto estava nos packs, ela teve a valer cerca de 70 e tais. Depois caiu para 60 e agora estava a 58. Se não estou em erro, eu consegui Sniper. Ontem. Ontem à noite. À meia-noite. Vá hoje, não é? Hoje. Ok. Segundo à meia-noite. Orsides. Vamos testar. É assim. Se eu não gostar, eu depois posso dar aqui um upgrade. Há aqui... Acho que há uma escassez muito grande de médio e esquerdo aqui no jogo. Infelizmente. Infelizmente, temos o Neymar, que é top. Ok. Depois, temos ali o Martial, que é por causa dos links que muita gente joga com os jogadores franceses, não é? Eu próprio já joguei com muitos jogadores franceses e tive ali o Martial por causa disso. Temos o Felipe Anderson, Douglas Costa, talvez. Mas não há nenhum que se destaque tanto. Temos um Promes também. Um Promes que, a meu ver, é uma carta muito boa. A carta normal. Atenção, não é? Que ele muito provavelmente também vai ter um informe esta semana. Espero eu, pelo menos. Mas, ainda assim, o que é que acontece? Este Orsic está aqui. Pode ser temporariamente. Depende do desempenho desta carta do Orsic. Eu falei com ele. Expliquei-lhe, Orsic. Tu estás... Vais fazer aqui uma espécie de teste de adaptação às Marlas. Para ver se realmente consegues aguentar com a pressão. E o Orsic, então, assinou o contrato, mas temporário. Vai depender do desempenho dele e qualquer coisa depois renovamos o contrato. E ele aí sim fica. Fica aqui nos Marlas. Mas vamos ver. Vamos ver esta carta em jogo. Estou curioso. Estou muito curioso para ver esta carta em jogo. Atenção contem. Cheguei a fazer um jogo, mas depois não consegui terminar. Estive de ir dormir. Por isso está ali um jogo em cada uma destas cartas. Mas o que acontece? Foram 10 minutos de um jogo. Porque depois estive mesmo de ir dormir. Já estava também exausto. E hoje acordava cedo. Também é uma realizão. Já está acordado. Por isso, não deu mesmo para experimentar. Mas vamos experimentar hoje na live. Se houver live, vamos experimentar. Bem. E agora aqui? Calma. Calma. Vamos ter calma. Vamos ter calma. Aqui. Como vocês podem ver, temos aqui o Werner. O Werner será um suplente de luz. Mas a escolha vai para... Sissoko da massa. Sissoko. Uma das melhores cartas. Um dos melhores médios do jogo. Ok? Esta carta é toda bugada. É toda bugada. E está mega barata neste momento. Com a queda do mercado, o Sissoko baixou imenso. E... E consegui então trazer o Sissoko de volta para os Marlins. Mais um regresso. Este é um vídeo de regressos até agora. Praticamente. Tirando ali o Orsic. Todos eles já passaram pelos Marlins. Ok? É a segunda vez que eles estão a assinar contrato. Tirando o Orsic. Mas... Eu deixei o melhor para o fim. Atenção. Sissoko. Uma carta muito boa. Dei ali 12 mil. Esta carta aqui de 12 mil é... É muito pouco. É mesmo muito, muito pouco. Quem sabe no futuro se não posso trazer um Kanté. Mas ainda assim eu gostava de manter o Sissoko. Vocês sabem muito bem que o Kanté tem uma história nos Marlins. Do FIFA 19. E eu queria respeitar isso. E quero mesmo trazer o Kanté. Ainda não foi desta. Mas Kanté. Se estiveres a ver este vídeo. Tu vais voltar aos Marlins. Ok? Mais tarde ou mais cedo. Tu vais voltar. É uma promessa que o Marlin deixa aqui em vídeo. Para ti. Ok, Kanté? Para ti. Tu vais voltar. Entretanto. Agora deixamos o melhor para o fim. Pessoal. Eu ontem na live. Muita gente estava a dizer. Sonaldo. Sonaldo. Sonaldo está debaixo. Alerta CM. Sonaldo em Lisboa para assinar com os Marlins. Alerta CM. O Sonaldo está debaixo da cama do Marlin. Já escondido. Pronto para assinar. E a verdade é que o Sonaldo não vai ser reforço. Ok? Eu falei com ele. Ele disse. Se Marlin simplesmente não consigo. Estou a brincar. Sonaldo nos Marlins. Pessoal. Como é que eu poderia montar uma equipa de 3 milhões e não ir buscar o Sonaldo? Como? Eu falei com ele. Expliquei-lhe o projeto. Ele também. Ele disse. Marlin. Eu vou só para aí porque tu estás aí. Ok? Eu quero ser treinado novamente por ti. Portanto, eu vou. Até se for preciso eu não recebo salário. E cá está. Sonaldo nos Marlins. Um regresso, pessoal. Um regresso muito, muito, mas muito especial de um jogador fantástico. Ele já no FIFA 17. Não estou em erro. A história do Sonaldo nos Marlins começou. Foi no FIFA 17. Prolongou-se. Depois no 18. Não. Foi no 18. Depois prolongou-se no 19. E cá está ele novamente no 20. Ainda assim até se tem dúvidas se foi no 17 ou no 18. Mas pronto. Ainda assim não faz mal. Mais um ano, menos um ano. Também não há crise. Porquê? Porque é uma história muito especial. Uma história de glória. Uma história muito especial. E fico mesmo muito, mas muito contente por contar novamente com este crack. Atenção que ainda por cima neste ano. O Sonaldo nos outros anos as cartas especiais que eu tive eram muito boas. Neste ano o que é que acontece? O Sonaldo está... Na realidade ele anda a jogar tanto com o FIFA deu-lhe aqui uma carta de 8-7. E esta carta é incrível. Esta carta é incrível. Eu ainda não joguei com ela, mas já joguei muitas vezes contra ela. Portanto, já o conheço. Também de outras paragens. Mas ainda assim estou ciente que com certeza que vai fazer aqui um grande trabalho. E é uma carta que eu não vou vender, ok? Esta carta vai ficar até os totos. Até depois dos totos, ok? Não vou vender o Sonaldo. Pá, pode agora acontecer aqui um terramoto que eu não vou vender o Sonaldo. O Sonaldo fica nos mardas. Isso é pontacente. Não há dúvidas, ok? Portanto, esta carta assinou por 439 mil contos, como podem ver ali. E vai continuar até o final da época, ok? Vamos com o Sonaldo até o fim. Mas, pá, vocês... Vocês devem estar de essa hora a pensar. Porra, o Marley deu aqui 54. Deu aqui 439. Depois deu aqui 23. Depois deu aqui 12. Né? Dezessete. Sete. Né? Atenção. Os três milhões que eu incluí nesta equipa. Isto é um promenor que pode depois escapar a muita gente. Os três milhões que eu falei já é contar aqui com os jogadores em traduções. Com Guardiola. Com Roberto. Com Gomes, ok? Com De Gea também, porque não sei de um traduções. O preço avaliado em mercado, ok? Porque, por exemplo, De Gea eu comprei por 4 e 400, não é? Mas ele está avaliado... A carta dele está avaliada neste momento a 50, se não estou em erro. Por isso, vamos somar os valores consoante à avaliação do mercado, ok? Não é consoante o valor que eu dei, ok? Portanto, agora vocês devem-se a perguntar, mas como é que isso dá 3 milhões? Como é que isso dá 3 milhões? Vocês só estão a perguntar, como é que isso dá? Como é que isso dá? É verdade. A porra ficou séria. Agora é oficial. A equipa Ultimate está aqui presente. E temos um ataque. Terrível. Terrível. Temos Mbappé e Sonalto na frente. A porra agora ficou séria. O Mbappé assinou por 923 mil coins. O Mbappé caiu praticamente 100 mil. Ele estava a mais de 1 milhão. Entretanto, esta carta vai subir nas próximas semanas. Eu tenho a certeza que ela vai subir. Quando a Black Friday terminar, apesar de termos o evento do Natal, também. Vamos sair de um evento para o outro. Mas esta carta vai subir. E é isto. Pessoal, deixem aqui em baixo nos comentários se vocês gostaram da equipa. O Mbappé... O Mbappé foi o último contratado. Eu disse ao Mbappé, expliquei-lhe o meu projeto. Expliquei-lhe que tinha um canal. Eu disse logo, Marley, eu vou. Isto está cá, ok? Esta equipa agora é para conseguirmos no mínimo ouro 1. Por isso, deixem aqui em baixo esse mega likezão. Subscrevam o canal se ainda não subscreveram. E deixem também a vossa opinião sobre esta equipa. E sobre futuras melhorias, sugestões. O Marleyzão vai ver tudo, ok? A porra ficou séria. Vamos embora. Muito obrigado pessoal e até o próximo vídeo.